As ruas são construídas para ônibus, carros e truques. Não para pessoas em bicicletas. Meu coração brilha para eles quando eu ouço alguém que está morto. Mas é sua própria culpa no final do dia. Julie Dias era uma menina muito alegre. E ela morreu atropelada aqui. O que é que diferencia a decisão do prefeito entre construir ciclovias ou construir uma ponte para carros? Quem financia isso? É o X da questão para mim de todas as cidades. A realidade é que não há uma cidade no mundo que tenha soltado o problema da mobilidade através do carro privado. Não. Eu acho que é um grande coelhimento entre unions e negócios. É por isso que é tão difícil mudar de coisas. Eu acho que é um fato de categorizar a indústria que a indústria não quer fazer algo. Eles, claro, querem fazer algo. Os seus pais, as mãos e os pais, eles brilham o mesmo ar que nós todos brilhamos. Car sales é uma boa empresa. Um, dois, três, vamos! Se eu simplesmente paro de andar de bicicleta, eu sou uma bicicleta a menos. Eu sou uma pessoa a menos lutando pelas vontades que lhe cabe. E eu não quero ser uma pessoa a menos. Eu sou uma pessoa a menos. Eu sou uma pessoa a menos. Do que? Eu sou uma pessoa a menos.